Música Oi, 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 vou te falar como é que é O swing do axé, que estoura com o tamborzão É o ritmo do verão, então vem pra cá mulher Que eu vou te apresentar que essa é a nova sensação Tu começa a sentar, senta devagarinho Com a mão no joelhinho, senta mais um pouquinho Fica no calcanhar, bate a bunda no chão Pode se acabar, que é o ritmo do verão Tu começa a sentar, senta devagarinho Com a mão no joelhinho, senta mais um pouquinho Fica no calcanhar, bate a bunda no chão Pode se acabar, que é o ritmo do verão Tu começa a sentar, senta devagarinho Com a mão no joelhinho, senta mais um pouquinho Fica no calcanhar, bate a bunda no chão Pode se acabar, que é o ritmo do verão Pode se acabar, que é o ritmo do verão Pode se acabar, que é o ritmo do verão Vou te falar como é que é O swing do axé Estourar com o tamborzão É o ritmo do verão Então vem pra cá, mulher Que eu vou te apresentar, que é a nova sensação Tu começa a sentar, senta devagarinho Com a mão no joelhinho, senta mais um pouquinho Fica no calcanhar, bate a bunda no chão Pode se acabar, que é o ritmo do verão Tu começa a sentar, senta devagarinho Com a mão no joelhinho, senta mais um pouquinho Fica no calcanhar, bate a bunda no chão Pode se acabar, que é o ritmo do verão Tu começa a sentar, tenta devagarinho Com a mão no joelhinho, senta mais um pouquinho Fica no calcanhar, bate a bunda no chão Pode se acabar, que é o ritmo do verão Pode se acabar, que é o ritmo do verão Tenta, 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 tenta